Música Anda a bater, anda a bater, anda O bates bem, perdemos que se foda, anda Solidade, vai, solidade O bates bem Confiança, caralho Vai, vai partir, vai, vai partir And I am already halfway out the door And you go and kiss me, say you are tipsy Baby, I lose my cool And I get emotional And I get emotional And I get emotional And I get emotional And I get emotional